Oi gente, eu sou a Tatiana Rafael, estou chegando no dia 5 de outubro com o maior do rock nacional para vocês. O Coga Beer Festival será uma noite muito bacana, com várias atrações, encontros de friscos, carros antigos, cerveja artesanal, food trucks, estacionamento, área infantil e muito mais para vocês. Lembrando que a entrada é franca todos os dias, você não pode ficar fora dessa. Coga Beer Festival, te espero lá, viu? Beijo! Naquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Naquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira A noite inteira Ela dormiu O calor dos meus braços Isso aí, um pouquinho do que vai rolar para vocês. Beijo, tchau, tchau!